Olá pessoal, Frank Ataídes do canal Historiando da Verdade. Antes de começar a gravação, deixe o like, porque o like é muito importante para a promoção do conteúdo na plataforma de YouTube. Vocês estão vendo aqui do lado uma série de livros, por quê? Eu vou tentar passar um pouco da biografia de Karl Marx, quem foi, e as principais obras dele. Para mim, na verdade, das obras de Karl Marx, que existem aqui no Brasil aproximadamente entre 35 a 40 livros, para mim só falta um, que é as 11 teses a Feuerbach. Mas Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818, na cidade de Pri, na Prússia. Vai estudar jornalismo, filosofia, e vai defender a sua tese com esse trabalho aqui. Diferença entre a filosofia da natureza de Demóctro e Epicuro. Eu nunca li essa obra, quase nenhum marxista leu, porque é uma obra que não diz respeito ao trabalho, que mais tarde ele vai se dedicar. E ele começa, depois de formado, a comprar uma briga na Alemanha, que é a Prússia, com o trabalho dos artigos da Gazeta Renana, onde ele criticava o parlamento por tentar privatizar a floresta e impedir o pobre de recolher lenha para não morrer de frio. Que vai gerar esse livro, Os Despossuídos, e um filme chamado Jovem Marx, que tem no YouTube. O começo é baseado nessa obra aqui, dos 5 artigos, e por esses artigos a Gazeta Renana vai ser suprimida pelo governo prussiano, e a partir daí Karl Marx vai começar a ser perseguido. E aí ele fica entre Paris, Bruxelas, e nesse interregno aí ele começa a escrever os seus livros. Por exemplo, Manuscritos Econômicos e Filosóficos. Aqui, pela primeira vez, ele está rompendo com o idealismo hegeliano, e está dando as primeiras dicas do caminho dele, que é o materialismo histórico. Ele está ainda se encontrando em suas reflexões e pensamentos. Eu estou meio cansado hoje, porque também isso aqui é um grande clássico que eu indico para as pessoas. Thomas Piketty, O Capital. Ele é um marxista, ele escreveu esse livro aqui, mais tarde ele vai escrever A Origem da Desigualdade. Esse livro é um best-seller, é um calhamaço, mas ele faz uma análise da origem da desigualdade, e baseia-se, inclusive, na questão de Rousseau, porque Rousseau, que vai dizer que a propriedade é o grande problema da humanidade. E ele diz de que forma as pessoas são exploradas, e aí é um bom livro para se ler. Ele veio uma vez no Brasil, e chamaram para debater com ele Paulo Guedes e Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino é medíocre, é um doutor, mas é medíocre. Tanto que o Ciro Gomes, de vez em quando, nos debates com o Rodrigo Constantino, o Ciro Gomes esmaga ele. Se vocês quiserem acompanhar, vejam os debates que ele travou com o Ciro Gomes na Jovem Pan, em outros canais aí, inclusive tudo reaça, mas o Ciro Gomes é o Ciro Gomes. Logo em seguida, Karl Marx escreve Ideologia Alemã, onde ele vai tecer uma crítica aos jovens hegelianos, porque a luta hegeliana, Hegel faz uma crítica à burguesia que explora a nascente, mas a filosofia dele só fica no plano abstrato, nunca material. Logo em seguida, é esse livro que eu não tenho, As Onze Teses, a Feuerbach, quando ele fala, na Tese Onze, que os homens têm, os filósofos têm interpretado o mundo, e cabe aos filósofos colocar essa ideia na prática, na praxis, no materialismo. E esse materialismo eu falei na última live, que ele vai ter contato com aqueles três acontecimentos. A crítica, o esboço da crítica à economia política de Hegel, o encontro com a classe trabalhadora francesa, e a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que é um livro só de Frederick Engels. Logo em seguida, é um outro grande clássico, que eu aconselho quem quer conhecer mais, que é o 18 Bromadio de Luís Bonaparte, e aqui é o que eu falei para vocês, eu estou cansado, mas eu lembro a página que está, 19, que ele fala sobre a questão do homem. O homem faz sua própria história, mas não de acordo com o que quer, mas sim com o que recebe, o que é determinado a ele, e além de tudo, ele carrega o peso do próprio passado e das pessoas que já se foram. E quem produz essa ideologia dominante? Eu sempre vou ter que falar para vocês irem acostumando a guardar essa ideia. A infraestrutura na ideologia alemã, Marx fala que a ideia, a ideologia de cada momento da história é a ideologia da classe dominante. A gente compra iPhone, por quê? A classe dominante, vocês compram, eu compro, por quê? Porque a classe dominante, através dos meios de comunicações, bombardeia a cabeça dos seres humanos e se torna um objeto de necessidade quase mortal. Inclusive, o gerente, o CEO da Google, diz que será, em pouco mais de 20 anos, o celular será o terceiro objeto que manterá o homem, a vida do homem. A gente sabe que o homem não vive sem água, sem água não vive nenhum ser com vida, sem energia, a energia causaria um desastre total no planeta, e a gente tem muito medo disso, porque o último vento solar que bateu no planeta Terra foi em 1857, só que ali o homem não dependia de energia. Se hoje o vento solar batesse no planeta Terra, seria problema. E aí, se está se acostumando, aí eu aconselho a ler José Paulo Neto, leitor de Marx. José Paulo Neto é o maior marxista brasileiro, eu sou um fã dele, mas tem que ter paciência para ver José Paulo Neto. Num programa de quatro horas, ele falando é uma coisa de louco. Outro livro importante, de 1848, A Guerra Civil na França, O Capital, talvez seja um dos livros mais difíceis de se ler na história. Esse aqui é um livro também muito bom para o leitor de Marx, que é Grundrisse. Aqui está o laboratório, as pesquisas, os pensamentos de Marx, que vão dar origem ao quê? Eu até parei na página 656. Ele é bem pequenininho, que vão dar origem ao Capital, que são seis volumes bem fininhos. essa broxurinha aqui, que tem quase mil folhas. Deixa eu ver. O Capital, esse aqui é o volume, esse aqui só tem 980 páginas. É o Capital Tombo 3, são seis ao total. Eu indico, para quem quer ler, porque o Capital Volume 1 é o mais difícil, e principalmente o Capítulo 1, que é o mais difícil, que fala sobre mercadoria. Para ler Marx, é bom não só as aulas do professor José Paulo Neto, como ler David Harver. Ele escreve, para cada livro do Capital, ele escreve uma interpretação. E crítica ao programa de Gota, que Marx refuta ao Estado, porque acredita que o Estado seja um Estado burguês. Esses livros são importantes. E voltando a falar da vida de Marx. Marx vai ser perseguido, perseguido, vigiado, e vai se exilar na França, perde o título, a cidadania prussiana, e desde então se torna simplesmente um refugiado político. Justamente depois, eu lembro que eu falei na live, dele ter saído depois da Guerra Civil da França, ele foi para a Inglaterra, e os anos 50 foram os anos de vida mais duro da vida dele. Eu não sei se eu falei, mas Marx, além de ele ter perdido quatro filhos nessa época, uma nasceu morta, já em 1853, o Guido morreu com oito anos, nos anos 50, e a Francisca e a outra menina, com um ano, um ano e meio, também todos de problemas respiratórios. Por quê? A Inglaterra daquela época tinha um índice de mortalidade muito alto, e que Friedrich Engels acreditava que as mortes dos filhos de Marx teriam sido ocasionadas pela comunidade que era insalubre mesmo. E aí as pessoas dizem que as crianças morreram pela vagabundagem de Karl Marx. Eu não sei se isso aconteceu na faculdade, uma professora, na faculdade de História, a gente fazia aulas de Filosofia com o pessoal seminarista, e aí a professora, uma conservadora, disse, ah, eu praticamente acho que Karl Marx era um vagabundo. Ele produziu, eu vou falar daqui a pouco o quanto ele produziu. E aí a molecada da História perguntou, mas Jesus Cristo foi também? Porque ele não, não, ele era carpinteiro, tem carteira assinada, isso deu um debate, deu um rebuliço danado. Ele perde, então, os quatro filhos e a filha mais velha morre dois meses antes da morte dele e sua mulher também, Jane Marx. Isso causou muito transtorno na vida dele e nas cartas, em que ele troca com os amigos e com a própria Jane Marx ele demonstra o sofrimento que ele tinha com a perda de cada filho. Fora isso, Marx tinha problema de gota, dores hematológicas, tinha problema de dores neuropáticas, fígado, pulmão e os problemas pulmonares que o mataram. Importante frisar que o projeto Mega Marx, eu volto a repetir, vai gerar entre 100 a 114 livros e isso para alguns é vagabundagem. Karl Marx procurou durante toda a sua vida mostrar que a classe trabalhadora era uma classe explorada e tenta provar, embora não tenha como se provar, por exemplo, a ciência da educação, um dia eu vou voltar para gravar lives sobre bigodes, balão, piagê, não existe fórmulas para se ensinar. por quê? O cérebro humano é complexo. Se uma impressão digital que eu possuo ninguém tem igual, ninguém nunca teve e ninguém nunca terá, imagine 100 bilhões de neurônios que formam mais coligações sinápticas do que todas as estrelas da galáxia. e o universo nós possuímos 100 bilhões de galáxias com mais de 100 bilhões de planetas. A gente consegue só observar aqui a Via Láctea, Andrômeda e o universo observável. Ele vai morrer em 1883 aos 65 anos. não é motivo de notícia, quem vai divulgar a notícia dele? O jornal The New York Times, que vai alertar um correspondente francês que vai até a Inglaterra para assistir o enterro do filósofo alemão. A Inglaterra mesmo estava pouco preocupada. Então a gente tem que pensar o seguinte, se toda a elite e a burguesia não gostavam de Karl Marx, ele era constantemente vigiado, nunca conseguiu um trabalho, daí a questão da miserabilidade em que viveu, porque ele optou por um lado, o lado dele foi a defesa da classe trabalhadora. E talvez, dificilmente, os homens combaterão, principalmente a obra ou capital. Eu lembro que, eu vou ver se eu acho essa gravação, o Eduardo Bolsonaro, o ano passado fez 200 anos do nascimento de Karl Marx, e houve uma sessão solene na Câmara, e o deputado Eduardo Bolsonaro diz que refuta Marx baseado num livro, o mínimo para você saber para não ser um idiota, do professor, mestre, gênio do universo, Olavo de Carvalho, filósofo formado na quarta série, que vendeu a filha em três vezes, sem juros, para casar. Refuto Marx, porque ele era um genocida, era isso e aquilo, e aí quem respondeu a ele foi o cara que eu voto para deputado federal, que é o Ivan Valente. E respondeu, engraçado que ele respondeu, baseado no próprio Olavo de Carvalho. eu vou ver se eu coloco isso, uma pessoa que usa, desqualifica Marx sem nunca ter lido, sem nunca ter contato com sua obra, na verdade é um liberalzinho de merda, não é um homem de estudos, e sim um mero propagandeador. e depois ele chama de idiota e o caraco, o cara que contesta a obra de Marx sem nunca ter tido contato com ele. O importante é a gente desmistificar essa satanização que parte de uma frase, por exemplo, que Marx tinha falado a famosa frase que a religião é o ópio do povo. E por que ele disse isso? A religião faz parte da superestrutura. E a religião ela ajuda a pacificar o espírito com a ideia de que os homens sofrem na terra, mas vai ser abençoado por Deus e acaba pacificando o espírito. E para Marx isso era como se fosse um ópio, adormecia a mente das pessoas que não percebiam a mais-valia, a infraestrutura que dominava a superestrutura, não percebiam absolutamente nada. E a gente vê isso hoje acontecendo no livro Miséria da Filosofia, Marx vai dizer inclusive que haverá momentos que o homem venderá sentimentos. E é o que está acontecendo. Vocês não veem aí cartão de crédito em igreja, pode pagar o dízimo em três vezes sem juros, sendo que o dízimo não é nem cristão, não é? É das doze tribos de Israel. E não aparece na Bíblia como uma coisa obrigatória. A mesma coisa que na Bíblia também eu como teólogo digo que Jesus diz que o seu templo é seu próprio corpo. Então você tem que louvar ao seu corpo e ao seu pai. E quando fizer isso está escrito em Atos, em Marcos, fizer isso faça em silêncio. Tá? É importante frisar que embora há muitos religiosos que discriminam a obra de Karl Marx, o próprio Papa Francisco já afirmou algumas vezes que o comunismo é o mais próximo do cristianismo. assim como afirma o doutor em teologia e filosofia Leonardo Boff que escreveu mais de 70 livros Frei Beto parte pelo mesmo caminho. É mais das pessoas que não tem um bom conhecimento e chamados de dogmáticos de um livro só. Às vezes faz um curso de três meses de teologia e acha que entende tudo. um bom caso de uma pessoa que tem compreensão como pastor Batista é o pastor Henrique Vieira eu aconselho vocês inclusive a assistir a belíssima homenagem que ele fez a Marielle e é um pastor que prega na rua com milhares de pessoas assistindo a sua palavra. Então por enquanto é isso as obras dele que existem no Brasil para vender eu acredito que não passe de 40 essa semana fiquei muito feliz porque achei mais uma obra que é salário preço e lucro que é uma boa obra que eu indico também para entender depois o capital e como falei para mim falta as onze teses da Foerba. Então Marx foi um cara sempre perseguido foi um cara que foi demonizado tudo porque as suas obras definiram a melhoria da vida da classe trabalhadora que eu mostrei lá no livro do no livro A História da Riqueza do Homem de Léo Uberman que era explorada ele que vai ter a direção da primeira internacional sindical e o capital ele deixa só o primeiro volume completo quem vai publicar pós-morte dele vai ser o Hegel junto com a Jane Marx que são os dois únicos seres humanos do planeta que conseguiam entender o que Marx escrevia poliglota brilhante intelectualmente mas muito grosseiro por exemplo politicamente ele não aceitava a patifaria da política então ele já dava logo as patadas que mereciam ser dadas quem tiver alguma dúvida sobre alguns livros que eu falei é só perguntar e se vocês quiserem que eu fale sobre cada livro vai dar várias lives que eu vou ter que explicar mas é gratificante primeiro porque vocês vão ter oportunidade de ter conhecimento e ajudar a desmistificar esse satanismo que criaram em cima de Karl Marx e eu volto a reler volto a estudar para poder ter sempre gravado em minha cabeça como alguns pensamentos dele eu tenho ok pessoal foi um grande prazer e até a próxima eu tenho eu tenho